Nossa, era uma galera, velho. Tem general aqui. Tretinha. Tretinha na casa azulinha. Tretá, treta, treta. Boa, 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 boa. Salvei você. O que é isso? A gente tem que pegar um arco de olho. Esse cara está tudo no helicóptero, vamos andar juntos. Olha, olha um jato. Filha da puta aqui, velho. Tem um helicóptero lá, hein? Ah, só deu um placa. Também tô sem placa Tô sem arma Nossa, o cara tomou na cabeça Que bonito, hein Sim, mano Não quero... Ah, caralho Fiquei sem bala, fiquei sem bala O que você que quer? Tu luz tem Seu time irá voltar para a batalha quando a próxima flight de Revive chegar. Desce daí para me lutear você, viado. Caraca, regressou. O cara regressou aí para cima, está um tiro. Tem dois tiros de baiquins nele. Voltou lá para baixo. Toma, ela dá mais. O meu giroscofe, mano, perdeu? Estão subindo aí, acorda com ele. Acorda do Helic. Matou lá em cima com a Acha. Não, caí, cara. O meu coisa está invertido. Estou na tag do cara aqui, estou na tag do cara aqui. Cuidado aí, bravo, cuidado aí. Vou pegar o loot desse outro e ver se tem placa. Ele não vai salvar. Eu tenho placa aqui, se vier. O cara está comigo aqui. O meu giroscofe está invertido. O cara está comigo. Cuidado, vou subir. Não, peguei um. Mas não é ele não. O meu giroscofe ficou invertido, cara. Puta que pariu. Como assim, como conseguiu fazer isso? Não, não. Toda vez, mano. As vezes fica invertido, as vezes não. Quando eu entro, assim que eu entro. Entendi. É, fica invertido. Eu não tenho um veículo. Peguei três aqui, bravo. Meu herói. Aqui embaixo. O inimigo eliminado. No jato aqui, no jato, é play. Tamo indo aí. Só vai, só vai nele, só vai nele. Acho que vai pegar o jato. Tá aqui em cima mesmo. Chegou um bote, velho. Chegou um bote bem na hora, mano. Deixa eu pegar a K desse bote aqui, quer ver? Tô pegando as AK dos botes e tá vindo a... Não, essa vez não veio. Só veio. Um drop aqui do lado. Tô indo levar o L. Cadê o L? Tinha dois no avião, hein? Tá aqui no L. O L tá aqui com nós. Vambora. Acabou de cair um carro lá, hein? Vambora, vambora. Um carro acabou de cair pra... Um carro acabou de cair pra lá, ó. Exato tudo, J. Alguém tem bala de FHJ aí? Vê e se eu vejo. Não... Não, não, não... Não vi o cara, não vi. Vambora, vambora. Vamos ter feio esse cara, tá cheio de placa, ó, quem pegou o drop? Tá vindo o drop, vamos pro drop, vamos pro drop. Mas ele já pegou aí, vamos de arma, vamos de arma aqui, ó. Vamos de arma. Ó o LDP perigo voltou aí, ó, os caras pegou a tag, mano. Alguém tem bala branca aí? Bala de sniper, alguém tem aí? Tenho, tenho. Soltei. Marquei. Bala de FHJ, alguém tem aí? Não. Não. Ó os caras da LDP caíram com nós aqui na plataforma, tão trocando, né? Foi, travou. Não, tava meio som, abaixa o som sozinho do jogo, mano. Fui aumentar. Fiquei me escutando não, né? O Airdrop está chegando. A gente já está lutando aqui, mano, sem nada. A gente já está a sorte. Alô. Enfimado. Enfimado, enfimado. Enfimado, enfimado. Não sei, mano. Acho que vou ficar aberto. Por quê? Ah, entendi. Ah, eu acho que vou ficar aberta, mas não sei. Vocês que sabem, não tem mais carro. Se quiser fechar também, vocês que falam aí, mano. Pode, vocês que vão, mano. Eu ia ficar aberto, mas se vocês quiserem ir embora, não tem mais carro? Vocês preferem ir embora? Por quê? Vocês querem ir embora? Vocês nunca querem ir embora, galera? Não é? Ah, vocês que falam. Ah, vocês que falam aí, mano. Se vocês quiserem ir. Beleza, só pra mim saber aqui. Beleza, então. Vamos com Deus aí, mano. Eu tô no escritório aqui, mano. Ah, tá bom, então. Acho que não tem mais que nem um carro marcado, não. Acho que não, mano. Não tem, não. Não. Tá suave. Até amanhã, então. Falou. Alguém tá de doze aí? Eu, eu, eu. Ah, fizemos uns carros aqui, mano. Fizemos uns carros agora de manhã. Fizemos uns carros aqui, mano. Tô sem sniper. Não tem carro marcado pra tarde, mano. Os caras querem ir embora? Vambora. O helicóptero vindo. O helicóptero chegando aí, ó. Enemigo. Pega esse mod. Não, eu tô com o mod de doze já. O cara dropou em mim. Poligrafo, desculpa. Desculpa, desculpa. Não, não tô vendo nada. Não vejo nada. Ah, matei um aqui na... No susto. Eu matei o cara no susto aqui. Não tava enxergando nada, eu só meti bala aqui e eu matei o cara ainda. Ah, CRM aqui, ó. Olha uma Kurumako aqui, ó. Eu acho que caiu. Caiu direto, foi bora. Os caras morreram duas vezes pra nós. Nossa, os caras dropou em mim, hein. Eu meti o pé, velho. Cês viram? Eu só corri, só. Mas que é bom, os caras ficam focadão em mim. Cês conseguiam arrebentar, né? Cês cataram de ladinho, os caras. Eu quase matei dois aí, ficou um tiro. Um regressou e o outro pulou de cima. Viu? Eu só corri, velho. Os caras largaram, pegaram um helicômetro. Deixa eu ver quantos os outros tem aqui. Pô, tem ninguém me escutando aí, não? Agora eu tô. Agora sim. Agora eu tô escutando. Você tava mutado, mas parece que o seu áudio tá cortando. Não. Não, tava pra equipe aqui, mas vocês que não estavam ficando. Aí eu desliguei e liguei de novo. O seu airdrop está escutando. O seu apresonante de bala de... Ô, bravo. Oi. O cara que veio em cima de... Eu peguei ele, né? Aí veio o outro em cima de mim. Eu entrei na casinha e enchi a casinha de granada. E ele veio pra dentro. Não, mas não morreu ainda, safado. Player, player, player ali, ó. Não, pois é. Fiquei cabulado com isso. Só que eu enchi a casinha de granada. Isso aí, eu dei muito dano ele. Tô atirando sozinho ali, né? Tá estranho aí, vocês? Tava lá atirando de longe, lá. Então, talvez sozinho aqui o cara... O cara de moto, eu tenho um cara de moto querendo atropelar aí, ó. Onde? Acho que quer salvar até aí, porque falta um salvar ainda. Tá desse lado. Não tá no ponto, não. Tá desse lado, só. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo. Tá vindo. Olha o coach de pilantra. Nossa senhora. Eu vou levar pra aqui, eu vou levar pra aqui. Tem um extensor dourado, porque eu tô contrablando. Pega comigo. Tô de boa já. Extensor dourado. Player, player. Airdropo está vindo. Você, cara? Tudo, cara. A save, a save, a save, a save. Ô, louco! É, não entrou nada mesmo. Não tem nada aí. Eu acho que eu não lembro. Pode estar sem fazer nada. Pick 2, pick 2, pick 2. E já tá tudo limpo aí, né? Não tem mais nem que limpar nada. Quartinho tá limpo, tá tudo limpo. Mano, esse maluco aqui tomou bala, hein? Quanto esquerda eu tá dando? Nossa senhora. Eu dei um snipe nele. Você manda você fora, MC. Segunda, meio-dia. Terça, meio-dia. Quarta, não veio. Quinto, dia inteiro. Nossa. Tomara que amanhã tenha carro pelo menos pra fazer. Eu não sei se compensa mandar o irmão do Ale vir. Eu mando mensagem pra você se algum carro marcar. Falo pro Ebro avisar você. Ele avisa você como. Só se eu mandar no da sua mãe lá. Que você mandou a mãe. Tem um quadro aqui no... Sua mãe vai tá na sua casa à noite? Não. Tem um quadro aqui no campeão do futebol. É. Tem um quadro aqui no futebol. Se não quer entrar também, você faz e já era. Tem um caído no drop. Tem um caído lá no drop. Ó o fechamentinho aqui, ó. Finalizei. Um correu pra lá, um correu pra lá. Dá pra frente. Faltou um squad só. Então hoje é 9 horas? Os cara tá matando todo mundo. Hoje é as 9. Os cara tá matando todo mundo. Aqui não deixa ninguém. Matar o... O Ultron tá matando todos os boot. Isso aqui é que eu vou matar de Mac. É. Mas eu tava falando pro Júlio. O Júlio tá com a firmeza. Como ele tá fazendo os 8 e 19 kills com ele de dupla. Todos os boot ele deixava eu matar. Eu já tô em 78. Ou 72. Veículo aqui, ó. Quando eu quero ninguém deixar comigo. Eu tô bravo aqui, ó. Quase passando de carro, de caminhão. Muita bala, muita bala no caminhão. Ui! Tirou o coleto. Peguei. Tá aqui, ó. Tá aqui comigo, ó. Tá aqui comigo. Uuuu. Coache lá, ó. Não joga fumaça aqui em mim, pelo amor de Deus. Você mira? Finalizou. Calma aí, bravo. Calma aí que finalizou. Tá aqui em mim. Tá aqui em mim. Tá aqui em mim. Um, dois. Um, dois. Tá aqui em mim? Cuidado. Tem um embaixo. Tem um embaixo. Tem um embaixo também. Pagou. 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 Jogou bem. Você viu a calanga ali? Tá usando a curumaco. Hã? Curumaco? Tá usando? Tô. Isso daí curumaco eu tô usando. A K já é pelona. Quantos vocês querem? 50 e 50. Arquei aqui, ó. 50 e 50? Vale 200. Vou colocar com 100 ainda. Mas daí você vai fazer o que, Alex? Vai passar amanhã aqui pra me acertar com você? O que você vai fazer? Ah, nem vai dar pra passar amanhã. A coisa tá certo em segunda, Alex. Não vai dar nem quando você sair de casa. Pode tomar só. Falou, Alex? Demorou. Falou, Alex? Falou, Alex? Vamos com Deus aí. Vamos com Deus aí. Até amanhã. Até amanhã. Manda mensagem. É, ou passa aí, mas... Mas vai do que lá? Você vai de moto? Ah, então. Depois você termina as passas aqui. Também. Opa, ou se não der, eu passo aí. Você passa. Daí segunda-feira, eu acerto também. Tanto faz. Se eu não for sair no final de semana, é... Tá certo. Segunda-feira com você. O doidinho tenta não sair. Eu não tava nem atirando. Tá. Você... Você entrar mais carro hoje. Tchau, 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 tchau.